Nós oferecemos um curso chamado Diploma em Mining, que é o nosso Mining Engineering Technology, que é um diploma de dois anos, onde o nosso estudante tem a possibilidade de trabalhar com essa parte de mineração. Essa área de mineração em Saskatchewan é uma área muito interessante, porque Saskatchewan é um dos maiores exploradores e também exportadores dessa parte de minério, então como diamante, ouro, potássio, tem muita exportação desses materiais e por consequência a gente tem muitas empresas, como as maiores empresas dessas áreas, presentes em Saskatoon, por exemplo, ou Regina. Então a gente tem de fato aí um mercado de trabalho ávido por receber uma mão de obra qualificada, então se a gente tem estudantes com esse pré-requisito ou esse perfil de exatas, para ele poder trabalhar com essa parte de geologia, de exploração, não necessariamente trabalhar dentro das minas, que isso é uma coisa que perguntam muito para a gente. Quando a gente pensa em trabalhar com minas aqui no Brasil, a gente pensa que a gente vai estar lá dentro da mina, fazendo toda essa parte técnica. Existe isso lá também, mas o curso que a gente oferece é muito mais para capacitar esse profissional para trabalhar em escritórios das grandes empresas, para analisar solo, tudo isso para que a exploração possa ser mais funcional. Esse curso é oferecido atualmente na cidade de Saskatoon, e é um curso que tem uma remuneração, depois que você termina, muito mais alta do que outros cursos, por exemplo. Então, como é uma área muito em alta na província de Saskatchewan, a gente tem estudantes que terminam o nosso curso de dois anos e conseguem inicialmente um salário por ano de 120 mil dólares. Esse programa, como pré-requisito, a gente solicita que o estudante seja formado no ensino médio, que o documento, tanto histórico escolar quanto certificado, seja traduzido e juramentado, e o nível de inglês que a gente solicita é o IELTS 6.5 ou o Duolingo 105. Esse programa, assim como todos os outros programas que a gente oferece para estudante internacional, são elegíveis ao PGWP, que dá direito ao estudante ficar de 1 a 3 anos no país depois. Se você ficou interessado em algum dos nossos cursos da Saskatchewan Polytechnic, entre em contato com a One Education, que é o nosso representante oficial do Brasil, que tem uma equipe incrível que vai poder te ajudar com todos os nossos detalhes. Tchau, tchau.